Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. A gente já começa falando de futsal. Liga Nacional, principal competição que o Atlântico disputa nesse ano de futsal, foi adiada, é isso? É isso aí. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Liga Nacional adiada para a infelicidade de muitos. O Atlântico estava se preparando, não realizou muitos jogos, apenas aquele amistoso contra a CBF, mas se tem muita expectativa, pelo menos da comunidade do futsal, para a Liga Nacional, que é a principal competição e que já ia começar em março. Ela vai ser do mesmo formato que foi ano passado, mas mesmo assim o calendário faz com que os jogos se estendam praticamente quase que o ano inteiro. Esse adiamento é parcial. A Liga Nacional vai acontecer. As primeiras rodadas foram adiadas. O que acontece é que quase em sua totalidade os times que disputam a Liga Nacional são aqui do Rio Grande do Sul, ou Paraná, ou Santa Catarina, ou do Sudeste, São Paulo. Os principais times estão aqui. E aqui no Sul, a situação está muito ruim aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, por conta da pandemia. Então, essa impossibilidade da realização dos jogos fez com que fosse estendido, então, para um pouco mais adiante começar a Liga Nacional. Foi adiada e sem prazo ainda, pelo menos por agora, da realização e do início da Liga Nacional 2021. Hoje tem Copa do Brasil para o Ipiranga. Ipiranga e Penarol, que não tem um H, que é o Penarol, o acento é o Penarol. Como é que vai o time aqui de Erechim? É, eu insisto em dizer que é o Penarol, porque não tem H, não tem acento, e não é aquele mesmo uruguaio, campeão da Libertadores, multicampeão, um dos maiores campeões da Libertadores. O que eu posso dizer sobre esse confronto do Ipiranga? Nós temos uma escalação aqui, que é o time do Ipiranga, que jogou contra o Inter. Esse time aqui é o provável time que vai jogar contra o time do Penarol, na partida de hoje, marcada para as 20 horas, lá na Arena da Amazônia. No gol, David, Muriel pela direita, Reinaldo e Patrick. Essa é a zaga que deve começar, mas podemos ter alguma alteração. Pela lateral, o Zé Mário, Mikael no meio-campo, Clayton e o Mossoró. E na frente, o Caprini, Gia Silva e o Cristiano. Esse é o time do Júnior Rocha, sem nenhum desfalque, vai com força máxima. Em contrapartida, o time do Penarol tem alguns desfalques, dois jogadores lesionados e três baixas por Covid-19. É um time que, no Campeonato Estadual, ainda não perdeu, está bem no Campeonato Estadual, é o tricampeão amazonense. Precisa vencer, porque o empate favorece o Ipiranga na classificação. Se não vencer, aí está eliminado. Há algum tempo já o Penarol não vem disputando a Copa do Brasil. É um time que, quando joga fora de casa, vai jogar na Arena da Amazônia, tem muita dificuldade de sair em velocidade, enquanto a partida do Ipiranga pode utilizar desse recurso, porque é um time muito veloz, principalmente no contra-ataque. E, além disso, o time do Penarol tem muita dificuldade de sair com a bola dominada, de controlar a posse de bola. Isso é uma deficiência do time do Penarol, que pode favorecer o Ipiranga. E um detalhe, o Ipiranga precisa vencer, o empate favorece também, mas o time do Penarol vem estudado, e isso é informação lá do time do Amazonas, que o time do Penarol está estudando o Ipiranga desde quando o sorteio aconteceu. Então, vai ser um jogo difícil, sim, mas imagino que o Ipiranga tem tudo para vencer. Quem vencer de Ipiranga e Penarol vai enfrentar Fortaleza? Já está definido o adversário da próxima fase? Já está definido. A Fortaleza venceu para cima do Caxias com um gol no início do jogo. O Caxias até fez dois gols, mas foi anulado. Essa matéria está no nosso site. Detalhe, nós vamos falar ainda sobre esse confronto, se o Ipiranga passar, mas caso o Ipiranga passe, o jogo é lá... No Castelão. É, no Castelão, e o empate não favorece nenhum dos dois lados. O jogo, se empatar, vai para os pênaltis. O jogo vai acontecer lá em Fortaleza, porque o Fortaleza é melhor ranqueado do que o Ipiranga. Fortaleza que venceu o Caxias ontem, destaque lá. Bom, e no fim de semana tem dupla Grenal, já que amanhã nós não temos o Bom de Notícias, então vamos falar já da dupla, que no fim de semana joga pelo estadual. Joga pelo estadual. Na sexta-feira já o Grêmio recebe na Arena o time do Aimoré. O Grêmio que jogou duas partidas só, 100% de aproveitamento. Vai jogar contra o time do Aimoré. E o Inter, que teve mais uma semana de preparação, mais uma semana da mão do Miguel Anjo Ramírez. A torcida já espera que ele já esteja à beira do gramado. O treinador, todo mundo sabe, que quando está na beira do gramado é outra coisa. O Alexandre Mendes treinou o Grêmio no último jogo contra o Ayacute. Por mais que seja um membro da mesma comissão técnica, quem manda é o técnico. Então o pessoal já espera que para esse jogo, que vai acontecer no domingo, lá em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo e Inter, já tenha o Miguel Anjo Ramírez à beira do gramado. Não posso dizer horários, mas todos os jogos estão acontecendo depois das 20 horas. Então ou será às 20 ou às 22, não posso confirmar nada, mas são todos noturnos nessa quinta rodada.